Sejam bem-vindos ao podcast Minha Profissão aqui no Proenem. Meu nome é Adilson, eu sou professor de Biologia e a gente vai passear através das profissões. Então se prepara, because now it's time! Bom, estamos aqui hoje para falar sobre um curso que tenta entender e mais, tenta fazer com que a gente entenda como se alimentar direito. E eu nem sei, na verdade, se tem mais coisa por trás disso tudo. Para entender se a nutrição é mais do que isso e como que um nutricionista pode fazer uma pessoa entender como se alimentar direito, tendo tantas opções de alimentos não saudáveis pelo mundo, eu estou contando com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Silvia, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Estou super feliz de ter recebido esse convite. E para quem não me conhece, o meu nome é Silvia Campos, eu sou nutricionista formada pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense aqui em Niterói. Eu trabalho como nutricionista desde quando eu me formei, há 13 anos atrás. E a minha área de trabalho é a nutrição clínica, então eu atendo em consultório. E eu também trabalho com pesquisa porque foi um dos caminhos que eu segui aí durante a minha faculdade. Uma coisa que normalmente eu pergunto para a galera que participa do programa, os convidados que participam do episódio do podcast Minha Profissão, é o que levou você a escolher a nutrição como curso de graduação. Porque, em geral, quando a gente está nessa fase do terceiro ano, terminando o colégio, bate uma dúvida do que você vai fazer, porque é algo que você vai escolher e vai fazer para o resto da vida, normalmente. Ainda que seja possível trocar no meio do caminho. E bate aquela dúvida, caramba, quanto que eu vou ganhar, se isso me satisfaz financeiramente, se isso me deixa feliz, vai ser uma área que eu quero trabalhar. Você tinha essas dúvidas também? Você tinha esse monte de coisa passando pela sua cabeça? Ou você já sabia que nutrição era o caminho? Você já tinha decidido isso há mais tempo? Não, eu acabei decidindo bem em cima de fazer o vestibular, porque o meu pai trabalhava na área médica, e ele não queria que eu fizesse nutrição, ele queria que eu fizesse medicina. E eu não queria fazer medicina, eu queria fazer nutrição. Eu tive contato com alguns profissionais, porque na época que eu estava no antigo ensino médio, eu fiz uma visita à universidade. Existia um programa que a universidade levava à escola, até o curso que os alunos tinham interesse. Então, na minha escola, eles me levaram para visitar a faculdade de nutrição. Eu chamo a atenção das professoras e dos alunos. Podem continuar se inscrevendo para participar do programa Domingo no Parque. O nosso telefone é 292-9414. Telefone para o Vanderlei, que é o produtor do nosso programa. Escolas que já vieram, escolas que ainda não vieram, mas que gostariam de participar. Nós mandamos cinco ônibus para cada escola. Os alunos são trazidos para o auditório e são levados de volta para a escola. Nós damos merenda. Já ganharam a merenda? Estava boa? Nós oferecemos merenda para a criançada e a criançada começa conosco o programa Silvio Santos todos os domingos. E aí eu fiquei encantada com as palestras que eu ouvi e com os laboratórios que existiam na faculdade na época. E aí eu acabei mudando meio que em cima da hora para fazer nutrição. Meu primeiro vestibular eu não fiz para nutrição, eu fiz para medicina, mas eu não quis muito estudar porque não era aquilo que eu queria. Eu acho que era uma ideia do meu pai, não minha. Então eu acho que é muito importante a gente fazer de fato aquilo que a gente gosta, porque a gente vai trabalhar com aquilo para o resto da vida. E trabalhar numa área que você não gosta é com certeza sofrer para o resto da vida. Ah, sem dúvida. E isso é uma coisa, um detalhe que é importante. Eu felizmente até não passei por isso, mas pelo que você está falando aconteceu contigo, que é essa pressão familiar. Você quando chegou em casa e falou para o seu pai assim, pô não, não vai ser medicina nesse ano, não vou mais tentar para medicina, vai ser nutrição. Rolou uma pressão do tipo, ah, poxa, você não vai ganhar tanto, sei lá, a sua carreira não vai ser tão beneficiada por um ou outro motivo. Existe uma pressão familiar de fato ou depois que você escolheu a nutrição ele falou, ok, bom, vamos trabalhar para isso então? É, existia, existe praticamente todas as famílias, eu acho, né? O pai e a mãe querem de fato o melhor para a gente, mas eu sabia que eu ia ter um grande, assim, a medicina era uma coisa que eu também queria. Mas eu sabia que eu ia ter grandes dificuldades porque eu tenho dificuldade de lidar com sangue, com pessoas feridas e eu passaria por isso durante a faculdade. E na faculdade de nutrição, embora você atue com pessoas, né, na parte clínica ou com pessoas se você resolver trabalhar, por exemplo, numa cozinha industrial, é diferente. Você não está lidando com morte, com tiro, com nada. Então isso era uma coisa que me puxava um pouco para trás para fazer medicina. E aí eu tive a oportunidade de me consultar com uma nutricionista na mesma época em que a minha escola fez esse passeio na universidade. E aí eu fiquei encantada com a forma como a nutricionista conversou comigo. Eu era uma menina muito magrinha, então eu queria ganhar peso. Uma coisa que também contribuiu muito, que eu não sei se nas escolas públicas isso acontece, eu sei que você apresenta o seu programa para um monte de alunos, para um monte de meninos e meninas. Então eu fiz um teste vocacional na época dentro da própria escola e deu que eu tinha uma propensão maior para cursos da área da saúde e a nutrição entrou como primeiro lugar. Então eu acabei indo e não me arrependo de ter ido não. Eu acho que na hora meu pai queria o melhor, mas quando eu conversei com ele, ele entendeu que não adianta a gente fazer algo que a gente não está tão afim, porque a gente vai muitas vezes cursar a faculdade inteira e quando acabar a faculdade vai abandonar. Assim como tiveram pessoas da minha turma que não nasceram para ser nutricionistas, fizeram para agradar os pais e hoje não atuam como nutricionistas, foram fazer outra faculdade. Então é importante você saber, buscar aquilo que você de fato gosta, conversar com profissionais da área, porque isso vai ajudar bastante na escolha. É, o que é extremamente difícil normalmente no período em que você tem que fazer isso. A maior parte de nós faz o vestibular ainda muito novos, com 16, 17, 18 anos, que é de fato complicado de fazer isso. E outra coisa que normalmente costuma ser complicada é essa transição, colégio-faculdade. Quando a gente entra na faculdade, esbarra com as primeiras disciplinas, os primeiros professores, o primeiro semestre costuma ser um pouco complicado pela mudança de ambiente, pela mudança de cobrança. Você sofreu um pouquinho com isso também? Essa migração para o ambiente universitário te trouxe alguma barreira? Você sentiu alguma coisa difícil assim durante a faculdade? O Adilson, eu não tive muita dificuldade nessa transição não, porque como eu estava estudando para o vestibular, e eu estudava o dia inteiro, eu fazia um curso que não era um curso pré-vestibular convencional, eu fazia apoio. Então, eu tinha aula de algumas disciplinas, que eram as disciplinas da parte profissional, da parte específica, né, que eles chamam vestibular, e as outras disciplinas eu estudava em casa. Então, eu passava o dia inteiro estudando para poder fazer o vestibular, e o ritmo quando eu entrei na faculdade foi tão intenso quanto, porque a grande parte das faculdades de nutrição, especialmente as faculdades públicas, elas funcionam em tempo integral. Então, você tem aula de manhã até o final da tarde, e às vezes até você tem aula à noite. Então, os horários são muito variáveis. Então, assim, eu não tive dificuldade com relação à carga horária, isso para mim não foi o problema, eu não podia trabalhar, esse é um outro porém, para alunos que precisam, que querem fazer vestibular para uma faculdade pública e cursarem nutrição, eles têm que, de alguma maneira, ter ajuda familiar. Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue, porque a faculdade em tempo integral, ela faz com que você não possa trabalhar, ou você vai atrasar um pouco a sua faculdade para poder, né, o tempo de curso para poder trabalhar e conseguir se manter. Eu tive alguns amigos que fizeram isso, assim, eu não tive dificuldade também com disciplinas, assim, porque eu sempre fui muito estudiosa. É um ritmo totalmente diferente da escola, né, a cobrança é muito maior, e aquelas disciplinas, você não pode ver aquilo como mais uma e que você tem que passar, como a gente às vezes pensa no colégio, eu tenho que passar de ano. Não, não, você tem que ver que aquilo ali é algo que vai complementar a sua vida acadêmica para quando você sair, você utilizar. Tudo que a gente vê na faculdade, a gente vai utilizar na vida clínica, quer dizer, no nosso trabalho, no dia a dia de trabalho, a gente até pensa que não vai usar, mas usa. É, a vida profissional acaba cobrando isso em algum momento, né? Sim, tem a disciplina de botânica, né, e a gente precisa conhecer a propriedade dos alimentos, a gente precisa conhecer a família desses alimentos, de onde que eles vêm, a classificação botânica que eles têm, até para a gente poder entender e, por exemplo, prescrever um chá, prescrever algum tipo de vegetal. Então, tinham disciplinas que a gente achava que não fazia muito sentido, mas que no final se mostrou útil e até hoje se mostra útil do ponto de vista de trabalho, né? Então, a gente tem que ter bastante dedicação quando a gente entra na faculdade, né? A tendência é sempre piorar um pouquinho, mas é um piorar para bom, né? Porque a gente está estudando aquilo que a gente gosta. O que era mesmo que eu estava falando? Você diz que a Trua Azul era sobre um cara, uma garota sensível que conhece um rapaz gentil, e que Like a Verde era uma metáfora para pintos grandes. Eu vou falar sobre o que é Like a Verde. É tudo sobre essa gostosinha que é uma máquina constante de transar, de dia, de noite, de tarde, pinto, 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 pinto. Quantos pintos são? Um monte. Então um dia ela conhece John Holmes, um babaca, e é como o Walp, e esse gato é como o Charles Brown, o minha grande. Você comentou de botânica, isso é curioso. Eu não sabia que vocês... Eu escolhi, obviamente, fazer biologia, então me deparar com botânica era mais uma disciplina. Não era novidade para mim, mas eu não sabia, não fazia a menor ideia que dentro da nutrição a botânica também aparecia. Como é que funciona mais ou menos esse currículo? Tudo bem que, de vez em quando, acontecem mudanças, né? Desde a época que você estudou para cá, é possível que esse currículo já tenha sofrido alguma reformulação. Mas como é que é o panorama básico? Vocês têm essas disciplinas introdutórias, que são mais de biologia e química, e depois vão para disciplinas mais específicas, de abordagem clínica, de abordagem hospitalar, alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. A gente tem um ciclo básico em que a gente vê todas as disciplinas que a biologia também vê. Então a gente estuda fisiologia, patologia, a gente estuda parasito, a gente estuda micologia, que é o estudo dos fungos, a gente estuda a parte de química dos alimentos, química orgânica, química básica, né? Que é mais ou menos a química que a gente vê para fazer vestibular e depois a química específica, que é a química de alimentos. A gente vê bioquímica, biologia molecular, imunologia. Então a minha área de trabalho é imunologia, porque eu trabalho com alergias alimentares. Então eu acabei gostando de disciplinas da parte básica do curso e essas disciplinas vieram a contribuir muito comigo para quando eu fosse chegar na parte clínica. E botânica foi uma delas. A botânica, ela não é obrigatória do currículo, ela é uma disciplina optativa. Eu acho que ela deveria ser obrigatória, mas pelo que eu sei até hoje, ela é uma disciplina optativa que a grande maioria das universidades públicas oferece. Eu fui professora de nutrição em faculdades particulares e nas faculdades particulares ela não entra no currículo. Nem como optativa. Na faculdade pública ela entra e eu fiz porque uma professora do ciclo básico conversou com a gente e ela disse da importância de você conhecer um pouco mais da família biológica ou botânica desses alimentos para que você futuramente possa utilizar. E hoje, com esse surgimento da nutrição funcional, que é uma coisa que está em alta, né? Que eu dou aula em pó de nutrição funcional, eu estudo nutrição funcional, eu vejo que a botânica faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem que tentar buscar as disciplinas, todas as disciplinas optativas que a gente tem, a gente tem disciplina de contabilidade. Caramba! Noções de contabilidade. Eu fiz essa disciplina. Porque quem quer trabalhar, por exemplo, em cozinha industrial ou no hospital ou em indústria que vai, de fato, administrar uma cozinha, ele precisa saber controle de estoque, ele precisa saber fazer esse controle. Então, a contabilidade. Eu tive aula de economia, introdução à economia, que é obrigatória para a nutrição. Então, foi assim, muito gratificante. A parte básica é uma parte pesada, porque são muitas disciplinas, mas a parte clínica acaba sendo também, porque aí você já está numa fase em que você precisa estudar mais a fundo as doenças, você já lida com paciente. Então, o curso tem uma série de disciplinas que são extremamente interessantes. E eu tenho quase certeza que se os alunos tiverem interesse e quiserem buscar o que tem dentro da graduação de nutrição, eles podem acessar os sites das faculdades, porque eles conseguem encontrar todo o cronograma de aula, desde o primeiro período até o último período, entendeu? É, normalmente isso é disponível para a maior parte dos cursos, né? Para a maior parte dos cursos a gente consegue o que eles chamam de fluxograma, né? Isso, fluxograma, exatamente. Eu falei cronograma, é fluxograma, exatamente isso. Aí você vê toda a grade, uma disciplina muitas vezes prende a outra, algumas são complementares. A botânica acaba sendo complementar, mas ela é de extrema relevância. E foi uma disciplina difícil também, não foi uma disciplina fácil, assim. O que você tem que fazer? Deu aula ou dá aula de nutrição funcional. Na minha cabeça, pelo menos, toda nutrição, ela poderia ser enquadrada enquanto funcional. O que estuda-se especificamente nesse campo da nutrição funcional? A nutrição funcional é um campo novo dentro da nutrição. Na verdade, eu concordo com você de que toda nutrição, ela é conhecida como... Ela é funcional, ela tem a sua funcionalidade. Ponto para os homens, ponto! Mas esse nome surgiu por conta da nova abordagem que se propôs com a nutrição funcional. Então, você vai avaliar o indivíduo como um todo, você usa, na grande maioria das vezes, não só alimento, mas você também usa suplementos para tratar esse paciente ou esse cliente, como queiram colocar. E ela acaba sendo uma... é uma nova maneira de enxergar a nutrição. Porque a nutrição, ela ficava muito como uma carreira acessória, digamos assim, né? Ela é um subcampo da medicina. E a gente hoje vê que não é bem assim, né? A nutrição está envolvida em tudo, em tudo e qualquer coisa que você possa pensar, você tem nutrição. E a nutrição funcional, ela surgiu com o intuito de mostrar uma nova maneira de olhar o indivíduo, né? A gente tem que olhar com muito detalhe a bioquímica do indivíduo, né? E de uma forma que a gente consiga melhor ajudar o paciente. Então, isso vai desde você saber como higienizar um alimento, como que você faz para diminuir o nível de agrotóxico de um alimento, até as reações que aquele alimento provoca dentro do seu organismo por conta dos componentes desse alimento. Então, ela foi... A nutrição funcional, ela tem uma maneira, assim, dinâmica mesmo de abordar, de prevenir, de tratar as doenças, especialmente as doenças crônicas. Ela também trabalha muito com prevenção. Então, quando eu fiz faculdade, né? Eu aprendi a solicitar exames. E aí, a gente fazia o que os médicos fazem, que é olhar o valor de referência, por exemplo, de um exame, e dizer se ele estava bom ou não. Na nutrição funcional, a gente cria um valor de referência para a funcionalidade do organismo. A gente não necessariamente usa aquilo que a medicina usa. Então, ele avalia a nutrição funcional, ela considera também a parte psicológica, espiritual, como influenciando na doença que o indivíduo tem. Então, a gente trabalha o alimento e o corpo do indivíduo para que ele responda melhor as doenças. Então, acabou sendo uma área de grande interesse, porque vai considerar a individualidade genética, a individualidade bioquímica. Se aquilo que, por exemplo, o café que faz bem para uma pessoa, será que faz bem para outra? Porque a gente acaba prescrevendo, por exemplo, grãos integrais, né? Numa dieta, será que o grão integral é bom para todo mundo? E qual deles é bom, qual deles é ruim? Então, a gente olha com muito mais detalhe do que a nutrição tradicional que a gente chama, né? Mas a nutrição funcional, ela hoje entra como uma disciplina, eu acho que dentro dos cursos de graduação. Eu sei que a Universidade Federal de Juiz de Fora já tem uma cadeira de nutrição funcional. Você não sai da faculdade considerando um nutricionista funcional, você precisa fazer uma pós-graduação, mas a nutrição ela te dá um leque de opções mesmo para trabalhar. Você pode trabalhar em muitas áreas, essa é a grande vantagem, né? Isso é uma tristeza até que eu tenho como professor de Biologia, de não poder detalhar, às vezes, algumas particularidades dentro de sala de aula, porque é óbvio que a gente precisa primeiro abordar o básico, não adianta querer especificar nada se o aluno ainda não conhece o básico. Mas com relação a essas particularidades, essas individualidades que cada pessoa tem, né? E quem segue uma área da saúde ou segue a Biologia, a gente acaba por passar pela Bioquímica, pela Genética, pela Biologia Molecular, entendendo como é que isso funciona. E como é curioso, né? Como você estava conversando, que cada tipo de alimento, ele possa ter uma resposta diferente em organismos, né? Em organismos diferenciados. O que é muito claro, acho que para a maior parte das pessoas, com relação a remédio, por exemplo, né? Que duas pessoas diferentes não necessariamente podem tomar o mesmo remédio, porque seus organismos vão responder de forma diferenciada. E isso para o alimento, não sei se a maior parte das pessoas para para pensar. Porque de repente o que você falou, assim, o café que age de uma forma no indivíduo não vai agir na outra. Como é curioso isso. E isso talvez esteja relacionado, me corrija se eu estiver errado, mas talvez esteja relacionado a essa outra parte que você falou da sua atuação, que é essa parte de alergia alimentar. Que o nosso sistema de defesa, ele é talvez um dos mais particulares que existe no mundo, né? Cada indivíduo tem uma defesa contra um grupo de substâncias muito particulares. Vou me repetir aqui nas palavras. Como é que funciona essa sua área de atuação na pesquisa? Você acabou, imagino eu, fazendo pós-graduação, fazendo mestrado ou doutorado, alguma coisa assim na área, e foi migrando para esse campo, foi isso? Sim, na verdade começou na graduação, eu cursei a disciplina de imunologia básica, e posteriormente eu fiz como optativa na faculdade de medicina a imunologia clínica, e quando eu fiz a imunologia básica, eu fiz prova para fazer monitoria, para ser monitora de imuno, e eu me interessei muito pela disciplina, e aí eu acabei fazendo a prova para monitoria, eu passei como monitora, comecei a dar aula junto com os professores, e posteriormente uma professora deixou assim, bem, a gente bem à vontade, caso a gente gostasse de participar do grupo de pesquisa, e ela trabalhava na época, ela criou um modelo de indução, né, de alergia alimentar e inflamação intestinal. Então eu comecei a estudar o que a gente via muito na clínica, né, e aí com isso eu fiz a minha iniciação científica, que todas essas coisas, a monitoria, a iniciação científica, elas são remuneradas, então isso de certa forma me ajudou muito a me manter dentro da faculdade, porque eu também sou uma pessoa que vim de uma família simples, né, humilde, então meus pais trabalhavam para me dar estudo mesmo, e eu tive essa oportunidade, então quando eu fiz as seleções, né, para monitoria e para iniciação, eu passei a ter uma bolsa de estudo que me ajudou muito, me incentivou muito a estudar, e dali eu fiz mestrado e fiz doutorado na mesma área, então eu trabalho com alergia alimentar e inflamação intestinal há quase 16 anos, eu estou formada há 13, vai fazer 13 anos, eu estou há 16 anos na pesquisa, então eu, ao mesmo tempo em que faço pesquisa, eu estou em consultório atuando e eu também sou professora de pós-graduação, dando diversas disciplinas da nutrição. Essa coisa que você comentou, do café, dos alimentos, hoje em dia a gente vê que a nutrição, todo mundo tem um pouquinho de nutricionista, né? Vem, moço, vem, moço, pode vir comigo, moço! Você abre as redes sociais, né? Todo mundo tem alergia a glúten? É, todo mundo tem alergia ou intolerância a glúten, todo mundo quer tirar leite, todo mundo não quer comer mais farinha branca, então virou uma coisa muito, assim, generalizada, né? E não é bem o que se fala, então, por exemplo, o chá verde é uma coisa que o suco verde, na verdade, desculpa, o suco verde surgiu como uma cumbum, né? Vamos fazer detox, vamos tomar chá verde, vamos tomar suco verde, e o suco verde, ele não faz bem pra todo mundo. Quem tem doença de tireoide não pode usar suco verde, porque suco verde tem couve. Então, assim, é isso mais ou menos que a gente faz na nutrição, a gente tenta estudar a propriedade, de fato, dos alimentos pra direcionar esses alimentos pras pessoas. Então, tem coisas que as pessoas comem e que não fazem bem e que elas não percebem, porque elas não têm dor de barriga, elas têm dor de cabeça, elas têm queda de cabelo, elas têm espinha, e elas acham que isso não tem relação com alimento, e tem, né? Você tem chaqueca, pode ter relação com alimento. Você ter muita espinha, muita acne, também tem relação com alimento. Então, é tanta coisa que você pode fazer com a nutrição. Você pode trabalhar com a clínica, você pode trabalhar, como eu comentei antes, numa cozinha industrial, que é a área que a gente chama de institucional. Você pode trabalhar com pesquisa, você pode trabalhar com consultoria. Então, tem muita coisa legal que você pode fazer com a nutrição. Você assustou aí um número grandíssimo de possibilidades. Você optou, né, pela vida acadêmica, em comunhão com a aplicação clínica. Se eu te perguntar, assim, do ponto de vista financeiro, para dar uma noção para a garotada que vai fazer a prova ainda, que vai entrar no curso de nutrição, e que, por enquanto, ainda não é apaixonada por ramo nenhum da nutrição, porque ainda nem se deparou com eles. Financeiramente, a clínica, ela compensa mais do que o setor institucional, do que a pesquisa? O que dá mais grana proporcionalmente? Olha, isso depende muito, Adilson. Assim, quando eu comecei, o que me dava mais grana era a docência, era dar aula. Porque eu estava começando em consultório. Você demora um certo tempo para se estabelecer quando você quer trabalhar com clínica, né? Você precisa montar um consultório, você precisa ter conhecimento de médicos para eles poderem... Porque, mal ou bem, a gente ainda... Hoje tem muitos pacientes que aparecem porque os amigos indicaram, porque fazem acompanhamento, mas a grande massa de pacientes que vêm para o consultório são aquelas pessoas que foram a algum médico, que tem alguma alteração, né? Alguma doença, alguma enfermidade, e procuram para buscar dentro da nutrição algo que possa contribuir. Então, hoje em dia, eu te digo que é meio a meio para mim. Assim, quanto mais você trabalhar em clínica, mais você vai ganhar. O problema é que você tem que ter um volume de pacientes para você ter um valor, um retorno financeiro maior. E isso, no início, nem sempre é possível. Mas isso nunca me fez desistir. Eu sabia que era difícil, então eu acabei escolhendo a outra área para fazer, para atuar ao mesmo tempo, porque eu sabia que era uma área que iria me dar um retorno mais rápido e, de certa maneira, ia me ajudar a investir no outro lado que eu gosto muito, que é o lado da clínica. Assim, a gente ainda tem um piso salarial muito baixo, tá? Considerando as outras profissões. A gente tem um piso salarial baixo, mas é o que eu sempre digo para os meus alunos. Se você quer e você corre atrás, você consegue. Ninguém vai passar fome com nutrição, mas você tem que ser muito bom no que você faz. Você tem que estudar e se dedicar mesmo, né? E ir investindo, ir investindo mesmo no seu trabalho, porque ele aparece a longo prazo. É, justamente a questão da qualificação profissional, que ela funciona basicamente para qualquer área. Você tem que mostrar o mercado, quando eu digo mercado, né? O mercado de trabalho, você tem que mostrar o mercado que vale a pena te pagar bem. Seja o paciente que vai te procurar na clínica, seja uma universidade particular que vai te contratar para dar aula, ou uma indústria que vai te contratar para acompanhar a parte do refeitório, de repente, né? Sim, com certeza. Eu busquei o mestrado e busquei o doutorado, porque quando eu fiz monitoria, eu dava aula na sala de aula e eu substituí o professor. Ou eu dava aula junto com o professor. Então, eu acabei gostando muito dessa outra área, né? Como eu falo muito, eu acho que eu acabei me dando bem, né? Porque o professor gosta de falar, né? E aí, eu acabei gostando muito, assim, né? Eu já fazia isso com a minha turma da faculdade. Então, tinham disciplinas que a gente tinha, por exemplo, a anatomia foi uma delas. A gente tinha poucos monitores. Então, o monitor me ensinava e ele ficava com uma parte da turma e eu ficava com outra parte da turma. Então, eu acabei gostando muito de dar aula. E aí, uma das coisas que eu fiz foi buscar o mestrado e o doutorado, porque eu achava que isso me daria um retorno financeiro. Isso realmente dá, porque hoje eu fui selecionada para um curso de pós de nutrição funcional, que é o número um do Brasil. Então, eu viajo o Brasil dando aula nos fins de semana. Eu atualmente não estou trabalhando com graduação. Até o ano passado eu estava, mas eu queria me dedicar mais ao consultório, né? Porque quanto mais você dedica, mais você tem retorno. Então, eu acabei indo por essa coisa do aprimoramento mesmo profissional, porque eu achava que aquilo ia me dar um retorno e eu não me arrependo de forma alguma de ter feito, né? A minha família sempre me incentivou muito. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, sempre corri atrás e fui buscar essas, entre aspas, essas especializações todas que eu fiz, né? Acho que é o recado que fica para qualquer área, mesmo para a galera que está ouvindo e está ouvindo para conhecer apenas, mas não se identifica especificamente com a nutrição. Você recada que fica para qualquer área. É possível, é claro que a gente sabe que existem áreas que são melhor remuneradas do que outras por causa do conselho, por causa do piso salarial, mas o que vai realmente fazer com que um profissional ganhe mais ou menos é a qualificação, é o esforço, é o suor que é despendido dia a dia, né? É, eu costumo dizer para os meus alunos que se a gente faz a diferença, a gente pode, talvez, no futuro, fazer com que os políticos e as pessoas envolvidas com os conselhos repensem o piso salarial. Enquanto a gente não se posicionar e achar que é um subcursor, uma sub-área da medicina, a gente nunca vai evoluir para um bom salário. O exemplo disso é o plano de saúde. Então, muitos nutricionistas não trabalham com plano de saúde porque o plano de saúde já paga mal ao médico. Só que a consulta de um nutricionista é muito diferente, né? A gente não só tem que conhecer a história clínica, mas a gente tem que conhecer a história alimentar dele. Então, qualquer detalhe, principalmente se o indivíduo tem alergia, faz muita diferença o tanto que você conversa. Então, a gente, às vezes, fica duas horas, duas horas e meia numa única consulta, né? E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente começa a mostrar para as outras carreiras, para as outras áreas das ciências da saúde que a gente faz a diferença, que a gente é importante, que o nosso curso é importante, eu acho que isso também a longo prazo vai se reverter num benefício para a gente. Eu acho que a nossa categoria é muito desunida em relação às outras categorias, mas isso tem melhorado muito, isso está mudando muito. Bom, Silvia, para não tomar mais tempo ainda, eu sei que você tem paciente te esperando na sala ao lado daqui a pouquinho, mas para não tomar muito mais tempo do seu dia, primeiro eu queria agradecer para caramba pela sua participação, agradecer pelo tempo que você dedicou a mim e principalmente aos alunos como fonte, como referência a eles, para que eles possam conhecer um pouquinho mais do curso de nutrição, um pouquinho mais das áreas de atuação, mas antes de me despedir em definitivo para você, eu queria te pedir, na verdade, algo que eu peço a todos os convidados, que é um conselho final. Só para te posicionar, esse conselho eu queria que você desse de uma forma um pouquinho diferente. Os alunos que estão ouvindo você não conhece, então isso seria muito impessoal para você. Para tornar isso um pouquinho mais pessoal, eu queria justamente que você criasse, na hora de dar esse conselho, uma situação onde imaginariamente quem está te perguntando isso é de repente um primo, um irmão mais novo, um cunhado, um amigo, um filho de um amigo, alguém muito próximo, alguém que seja muito importante para você de fato e que as pessoas tenham virado para você e falado, poxa Silvia, eu vejo você atuando, eu vejo você fazendo pesquisa, eu vejo você atuando na clínica e eu vejo você, poxa, viajando pelo país, dando aula e eu sei que, caramba, isso é muito bacana e eu acho que eu quero isso para mim também. Numa situação dessa onde você sabe que o peso da sua recomendação pode fazer muita diferença na vida dessa pessoa, o que você diz para ela? O que você diria então para essa pessoa? Vale a pena fazer nutrição? Nutrição é um curso que te deu alegrias ao longo desses 13 anos de formada. Se fosse para voltar atrás e fazer esse curso todo de novo, como é que seria? Se eu tivesse que dar um conselho para um amigo, para uma pessoa próxima, para um sobrinho, para um primo, eu diria uma coisa que eu já meio que falei lá no início, você tem que buscar informação a respeito daquilo que você acha que gosta, porque uma coisa é a gente achar que gosta e a outra coisa é a gente gostar mesmo. Então, não é porque você vê na rede social que tem uma pessoa que aparece falando de uma receita saudável, que aquilo ali vai ser o ponto principal do teu trabalho. A nutrição envolve muitas coisas. Uma delas é, você tem que gostar de lidar com pessoas, porque você vai trabalhar em prol do outro, pelo bem do outro. Então, se você tem dificuldade de trabalhar, se você é tímido e tem dificuldade de trabalhar com pessoas, você tem que talvez trabalhar esse lado, porque você vai utilizar isso dentro do trabalho de nutricionista. Se você gosta mais da pesquisa, tudo bem, você vai estar lá no seu cantinho fazendo pesquisa, mas se você vai trabalhar com pessoas, você, de fato, tem que ir aos pouquinhos se acostumando e conversando com outras pessoas para se aprimorar, para na hora de você chegar lá, você não ter dificuldade. A outra coisa que eu diria é, se você acha que gosta, já é um caminho. Então, você busca informação, pergunte a profissionais, se você tiver acesso a esses profissionais, leia, como eu comentei antes, nas universidades, existem alguns sites de nutricionistas que explicam como é a sua vida, como é a rotina de trabalho, e eu acho que é importante, mais do que qualquer coisa, é a informação. Então, os meninos e as meninas que querem entrar, eles sabem que eles vão poder trabalhar com a área esportiva, que está muito em voga, eles vão poder trabalhar, até às vezes, numa consultoria, numa cozinha industrial, na própria cozinha, se eles resolverem criar o seu próprio negócio. Então, assim, se você gosta de verdade, ou se você acha que gosta, busque informação a respeito dessa carreira, tente, como é o meu caso, eu vim aqui para tentar dar um pouquinho de informação sobre o tema, eu sei que a gente tem um tempo curtinho, mas o meu conselho é esse mesmo, é buscar informação, ter certeza de que você gosta daquilo, e o mais importante, se você fez o vestibular e passou, e você percebeu que não é o que você gosta, não tenha medo de trancar e tentar um outro curso, porque a gente nunca deve fazer aquilo que a gente não gosta. Então, como você me pediu para finalizar, o que eu digo é que eu não me arrependi de nada do que eu fiz, eu sempre batalhei muito, sempre estudei muito, não vim de uma família rica, eu vim de uma família pobre, que cresceu, que conquistei o meu espaço, o meu respeito por outros profissionais, então hoje médicos e outros profissionais de saúde respeitam o meu trabalho, muito porque eu corri atrás. Então, assim, não me arrependo de nada, e eu acho que para que você não se arrependa, você tem que de fato ouvir o outro, buscar informação, e só ter cuidado com a informação que você está buscando, porque tem algumas pessoas que publicam coisas na internet que não são seguras, ou não são fidedignas. Eu acho que esse espaço, Edson, que você criou, que você tem, é extremamente importante para passar para esses meninos isso, entendeu? De buscar, busca informação, não tenha medo, nem vergonha de perguntar, até mesmo para os próprios professores, porque você acaba estimulando o professor a falar um pouco mais dessas carreiras. Então, eu acho que é isso, eu não voltaria atrás, eu faria tudo novamente, mesmo com todo o estresse de mestrado e doutorado, eu faria tudo novamente. Maravilha. Bom, Silvia, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, eu tenho certeza absoluta que foi esclarecedor para quem tinha alguma dúvida na área, para quem, como eu falei anteriormente, está ponderando se a nutrição é o seu campo ou não, de atuação, se é esse o curso que vai escolher ou não. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, agradecer pelo tempo que você dedicou, e lembrar a galera que está ouvindo que toda semana tem um episódio novo do Minha Profissão no blog do ProENEM. Então, entra lá, blog.proenem.com.br e lembrando que outras coisas que a gente acabou não detalhando e falou aqui de forma um pouco mais superficial, como, por exemplo, a atuação do conselho que regulamenta a profissão do nutricionista, os cursos de nutrição, os fluxogramas desses cursos por dentro das universidades, cursos de pós-graduação, concursos para a área dos nutricionistas, tudo isso vai estar linkado no post também, então acessa, clica lá para poder se informar, para ter mais recurso e fazer uma escolha com mais sabedoria. Estou te esperando no próximo episódio já. Um grande abraço, até a próxima. E aí 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 Amém. Amém. Amém.